2013, Chiquinho CH, mais uma música nova que em breve vai tá nas pistas aí E é mais ou menos assim rapaziada, original Essa é pra quem gosta de ostentar investimento, carro, moto, várias joias, um de quilo Na pista tá no clog sem demora, e os moleque apavora, tão ligeiro no ativo Aqui o nosso bonde é pesadão, gosta de contar os bilhão, onde chega chega lindo Avisar que os moleque imbicou, sem neurose, sem caô, olha o bonde partindo Sérgio Galacoste, Lândico, Amani Brooks, Filho de Bulovar, essa é a pica de ilha Champanhe reservada só pra garrafa, faz tim-tim quebrando as taças, essa é pra diretoria Euro, dólar, vários galos, nota de seis, só de placa, o Infiniti, Ronda Camaro Várias motos, vários carros, mil e cem, a gavaza, que ornete, pilota na fuga Dia a dia tá no corre, e as baladas é na madruga Onde tá pesado, e aí meu mano, eu vou te falar, no tito enrolado, freneticamente, mandando ao vivo aqui é o CH Nosso bonde é pesadão, escuta a questão do bom, e a equipe que escula a cheia, DJ Lugas Pau, é som O bonde tá pesado, e nós manda freneticamente, as ideias conscientes, e o ritmo é envolvente É Baixada Santista São Paulo, o interior já tá do envolvido Quem gosta de eu sentar, mas vai cantar sim, junto comigo Euro, dólar, vários galos, nota de seis, só de placa, o Infiniti, Ronda Camaro Várias motos, vários carros, mil e cem, a gavaza, que ornete, pilota na fuga Dia a dia tá no corre, e as baladas é na madruga Essa é pra quem gosta de eu sentar Pesadão, chiquinho, CH Tamo junto, naquele pico, meu morado